Loco Jorge segura esse baú forrozeiro pra tomar um E foi no sonho de verão e numa praia Quatro semanas de amor Tem noite de luar sobre a luz das estrelas Eu e você, o seu nome eu escrevi E na areia a onda do mar apagou E cada um pouco só A saudade incendeia o meu coração Te amo, não esqueça Que o sonho não acabou Não vou ficar te esperando Não quero dizer adeus E você eu vou ficar tão sozinho Quando o inverno chegar Mas quando o sol nascer vai ser tão lindo Eu e você, o seu nome eu escrevi E na areia a onda do mar apagou E cada um pouco só A saudade incendeia No meu coração Gordida, transpoio, logística e distribuição E os meninos do Gordida, transpoio, bota pra gerar Pensou em carra, dizia com ele Meu parceiro, que era o diesel Ó, do Brasil, seu sorriso é lá Alô, Fabrício, alô, Juan Música Há uma chance da gente se encontrar Há uma ponte pra nós dois em algum lugar Quando homem e mulher se tocam no olhar Não há força que os separem Há uma porta que um de nós vai ter que abrir Há um beijo que ninguém vai impedir Não vai, quando homem e mulher se deixam levar É mais fácil viver Mas há uma estação onde o trem tem que parar Tô na contramão, te esperando pra voltar Pra poder seguir, sem limites, pra sonhar Pois é só assim que se pode encontrar o amor Tudo, tudo pode acontecer Feche os olhos, solte o seu prazer Quando o sonho traz, a vida traz Tudo, tudo pode o amor ganhar Passe o tempo, passe o que passar A noite vem e o dia vai E quando gira o mundo e alguém chega ao fundo De um ser humano A estrela sopra pelo céu da boca Se alguém diz te amo Se alguém diz te amo E a esperança desce junto Pela madrugada Com o sol surgindo cada vez mais lindo Pela longa estrada 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 Há uma estrada Se alguém diz te amo Quando beijo a minha boca e se entrega inteira Uma deusa, uma louca, uma feiticeira Ela é demais Quando beijo a minha boca e se entrega inteira Meu Deus, ela é Jaca de gravações Bambu atualizações Cabeça pancada Brigadinho, brigado, brigado E quem gostou dá um grito pra nós Joelson Cordeiro Heistyle O design dos seus cabelos Pensou em Carra de Zé Coelho e Queiroz, Dizê? Aninha, bota íntima Bora, tô indo, paredão, bora, faenga Sabe Quanto tempo eu não te vejo Cada vez você distante Mas eu gosto de você Vem com o moica Sabe Eu pensei que fosse fácil Esquecer teu jeito frágil De citar sem receber Só você que me ilumina Meu pequeno talismã Como é doce essa rotina De te amar toda manhã Nos momentos mais difíceis Você é o meu divã Nosso amor não tem segredo E sabe tudo Tudo de nós dois E joga fora Os nossos medos Vai saudade Diz pra ela Diz pra ela Aparecer Vai saudade Ver se trocar A minha solidão Por ela Pra valer o meu viver A S divulgações Vem drive top O nome dele é Adriano Agora eu chamo ele Vamos com atualizações Volta pra gerar M é só atualizações Vamos com atualizações Atualize a comida M é só atualizações Vem com o Moicano Aninha moda íntima Bota pra gerar Bota pra gerar Vem com o Moicano Vem com o Moicano É 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 o Moicano Como foi tão bom A gente se encontrar Eu tava precisando De alguém assim Num canto reservado Pra gente se amar E que esse amor Exista até o fim Toca no seu corpo É viajar no céu Beijar sua boca Tem sabor de mel Você é o sonho lindo Que sonhei pra mim Toca no seu corpo É viajar no céu Beijar sua boca Tem sabor de mel Você é o sonho lindo Que sonhei pra mim Vem me amar Diz pra mim Vem me amar Diz que sim Que esse amor Não vai ter fim Vem me amar Diz pra mim Vem me amar Vem me amar Diz que sim Que esse amor Não vai ter fim Você é o sonho lindo E sonhei pra mim Você é o sonho lindo Sem ele eu não vivo Vem amor Tu é meu paraíso Eu parei de viver Não vivo sem você Fica comigo Agora é só parar pra pensar E se preparar E se preparar para amar A vida é assim Baú Baú S-Vocações P-Drive top O nome dele é Adriel Vamos pra atualizações Patrick Cendeiro Uh Volta pra gerar MSU atualizações Cabeça pancadão Bota pra arrecaçar Atualiza Atualiza e é domingos Uh Tchau Tchau